E tá tudo avançado, agora não se fala em outra coisa a não ser internet, me mande um e-mail, preciso fazer minha page e você ainda não tem um microcomputador, meu Deus do céu, você tem que estar ligado com o mundo. Achou! Baixando os preços pra que você possa comprar o seu microcomputador e a gente de cara apresenta o Celeron 433 com a configuração, Bezerra. Ele tá com 32 de memória, HD de 6.4, fax mode de 56K, kit multimídia de 48X, com monitor de 14 polegadas, pronto pra internet, preço dessa semana apenas R$ 1.315. Baixou de verdade, R$ 1.315 ou uma mais 15 de R$ 107,24, K624 com a mesma configuração a R$ 1.275 ou uma mais 15 de R$ 104. Agora olha, se prepara, senta, porque senão você vai cair, P3-550, fala. Eu sei que precisa estar avançado, é um P3-550. Ele tá saindo... Processador Intel, né? Processador Intel. Quanto? Ele tá saindo apenas R$ 1.865 ou uma mais 15 de R$ 151,76. Há duas semanas tava R$ 2.065? R$ 2.095, R$ 2.095, R$ 2.095. Você tá vendo, gente? Essa é a hora. Assistência técnica, garantia, pronta entrega. Quer dizer, tudo que você precisa pra comprar uma máquina, garantia, eles oferecem. De segunda a sábado das 9h19, domingo das 10h às 15h, rua Augusta 2341, aqui nos Jardins. Você quer do ABC em São Bernardo do Campo, telefone? Você vai ligar no 4335-1133 no ABC e vai comprar a máquina também, a pronta entrega. No litoral, no Gonzaga, telefone. Lá você vai descar o 0, operadora 13, 284-2305. Achou, não dá pra perder, gente. Se a hora é agora, a loja é você, já achou. A pronta entrega. É isso aí, vem. Vem.